Vocês estão curtindo o terror de espíritos? RD de Vila Velha, solta, solta, putaria O PV do SI, solta, solta, putaria Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente, porque ele é de excelente Mas se tu acha que é treinada, então vem pro tete a pete Chegando aqui no morro, começa o match, match Nós vai te fazer gemer, os menores sinistos É o cara que te maceta e que te dá força de pita Então vem, mulher, fudendo pele a pele Que os cara pra puna flota é os reis do tete a tete Vem, vem, mulher, fudendo pele a pele Que os cara pra puna flota é os reis do tete a tete Depois que aprender, você vai querer de novo Capo, capo, capoeira Capo, capo, capoeira DJ RD é foda, te come de bananeira Capo, 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 capoeira O DJ PV é foda, te come de bananeira Capo, 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 capoeira Capo, capo, capoeira DJ RD é foda, te come de bananeira Capo, capo, capoeira Capo, capo, capoeira O DJ PV é foda, te come de bananeira Oito Brotoni, pila velha, os crime Te avistou de longe Tu tá de lança na mão Eu tô de bloco e traçante Então broto que na favela Vai fuder com o traficante Então broto que na favela Vai fuder com o traficante Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau E já culei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Jantando, 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 piro covarde Jantando, piro covarde Jantando, piro covarde Piro, piro, celebridade Soled all the world I could be chasing My time will be wasted If they got nothing on you, baby Yeah If I got nothing on you, baby Man, 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 man Man, 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 man Ranquei o teto da Mercedes O canas mata minha sede E pras meninas de Sampa Eu comprei só bico verde Acabou com o guardo de arra Bastão Tem dois andar E pra passar essa virada Eu me trajei de lá Lá Verdidade espirtuada Elas tá tudo com a gente Feliz grita com as amiga Em cima do meu potente Usa o meu interpensante Dessas mina eu sou cliente Mas hoje vão dar de graça Na suíte desse Mas hoje vão dar de graça Na suíte desse Mas hoje vão dar de graça Na suíte desse Tô acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Se não ligar pra nada Ela fode até na rua No beco do carro Essa mina foi loucura Então sarra no parafalse Pede com o marginal É de quatro que tu toma Leva safadona Então sarra no parafalse Pede com o leão do grau É de quatro que tu toma Leva levadona Então sarra no parafalse Pede com o marginal É de quatro que tu toma Leva safadona Então abre a porra da xoxota Abre a porra da xoxota Vou te penetrar novinha Essa é a hora Vou te penetrar novinha Essa é a hora Então abre a porra da xoxota Abre a porra da xoxota Vou te penetrar novinha Essa é a hora Vou te penetrar novinha Essa é a hora EZ, vai passar, vai passar Su, su, o outro pornoclete toca a piroca dura Su, su, o outro pornoclete toca a piroca dura Vai puta, vai puta, vai puta, vai puta, vem, puta, vem, puta, vem, puta, vem, puta, vem, puta Vinha na base, eu tô no setor, é putaria, nós é sem amor Já te passei a visão do certo, mas infelizmente tu se emocionou Se falei pra você não se apegar, já tava ligada como era o meu ritmo Agora sua inimiga vai sentar e a sua amiga vai sarrar no meu breto Trepa, trepa, trepa na pica, na pica, bebê Demonstra tudo que sabe fazer Filha da puta Ela senta com a bunda R.D. vai passar, vai passar Trepa, trepa na pica, na pica, bebê Demonstra tudo que sabe fazer Filha da puta Sentando com a bunda R.D. vai passar, vai passar Filha da puta Demonstra tudo que sabe faz Vai com a maquinha do verão, vai com a maquinha do verão, Tcar buceta no chão! Vamos novinha então da som é melhor, essa é a hora do teu movimento Do, 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 do Toma, 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 toma Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal, quebra tudo Soca, 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 socadinha Na puceta das cocotas Soca, 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 socadinha Na puceta das cocotas Soca soca, 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 soca Soca, 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 socadinha Na buceta das cocota Olho, óh, 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 óh Na vez que torta minha Company Se tu quer conhecer eu te apresento Mariana que vai te fazer voar Tu que deixa tu pensar no leto Eu mesmo que vai te fazer sentar R.C. vai passar, vai passar Sarro na minha glocada e no final O DJ te dá moral Um gol ficou tarado Sarro na minha glocada e no final Toda rola é de bola igual Um gol ficou tarado Sarro na minha glocada e no final O Lucas te dá moral Um gol ficou tarado Sarro na minha glocada e no final O DJ te dá moral Um gol ficou tarado Sarro na minha glocada e no final Toda rola é de parafal Um gol ficou tarado Sarro na minha glocada e no final O DJ te dá moral O DJ te dá moral Aê aê Bb do SI Esse é o DJ Desde Vilas Velhas, caralho Tchau, tchau